Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gente, que frio que está essa cidade! Meu Deus! Penedo tá muito frio, gente. Eu tava até deitada ali na coberta, confesso. Porém, gente, estou aqui sem fazer nada. O que a pessoa cisma? Tipo, uma segunda-feira, quase 8 horas da noite. Vou fazer faxina. Não tem nada pra fazer. Pessoa doida, né, gente? Então, meus amores, o vídeo de hoje vai ser um mega faxina no meu guarda-roupa. Eu vou mostrar pra vocês, gente, a situação que está. Não me julguem, por favor. Porque, gente, tá bem deplorável a situação no meu guarda-roupa. Faz o quê? A última vez que eu organizei meu guarda-roupa com vocês faz uns 2, 3 meses. E eu sou a pessoa mais balanceira da face da terra. Então, vou mostrar pra vocês como que está a situação desse guarda-roupa. Pra vocês noção, a porta nem tá abrindo. A porta nem abre pro lado de lá. Só pro lado de cá. Então, vamos organizar isso. Vamos deixar bem limpinho. Vamos arrumar essa porta, pelo amor de Deus. Como quero que ela caia em cima de mim. Então é isso, meus amores. Vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. E, gente, eu não poderia deixar de falar que esse vídeo é em collab com as minhas amigas maravilhosas donas do lar. Que eu vou deixar o link de cada uma linkada aqui abaixo pra vocês. Todo final do mês a gente traz um vídeo super legal pra vocês. O vídeo do mês passado foi vídeo do Dia das Mães. Esse mês foi tema livre. E foi eu que escolhi, que é um vídeo de faxina. Que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. Então, as meninas também vão fazer um vídeo de faxina cada uma no canal delas. Eu vou deixar o link de cada uma aqui no box de informações pra vocês. Então, assim que acabar esse vídeo, vocês vão lá e deixem nos comentários delas. Vim pela Thaís, tá bom, meus amores? Então é isso. Então, bora começar. Gente, pra vocês terem noção. Eu abri a porta do guarda-roupa. Caiu coberta no chão. Pra vocês terem noção de quão bagunceira eu sou. Até que as bolsas estão arrumadinhas porque eu não usei bolsa, né? Eu não tô saindo de casa. Então, eu não tô usando as bolsas. Mas, gente, caiu coberta na hora que eu abri. Ai, que essa porta aqui, ó. Ela não tá abrindo pro lado de lá. Eu tô fazendo força. Ela não abre. Ela só está abrindo pro lado de cá. E quando abre, olha a situação dessa bagunça, não é mesmo? Gente, tem caixa de sapato, tem bolsa, tem algodão espalhado, maquiagem espalhada, tem negócio de cabelo, negócio da maquiagem. Tá uma bagunça. Gente, tem bolsinha, sacolinha aqui no meio do guarda-roupa. Tudo bom, querida? É aqui no meio também, onde eu guardo os meus produtos, tá uma zona das minhas roupas. Tem roupa ali, gente, até não querer mais. Tudo espalhada, porque a pessoa é uma bagunceira. Tem sombrinha ali em cima. Então é isso, gente. Bora começar esse vídeo, já falei demais. E bora botar a mão na massa. Vocês, como que eu vou começar a me organizar? A coberta tá ali caindo no chão, né? Como eu falei pra vocês. Eu vou tirar todas as partes do guarda-roupa. Vou começar por essa parte aqui. Eu vou tirar, colocar em cima da cama, vou limpar e vou começar a organizar dentro do guarda-roupa. Que assim é a maneira mais fácil que eu acho de me organizar e de organizar também o guarda-roupa. Então vou jogar tudo pra cá, depois organizar tudo pra lá de novo. E, gente, o produtinho que eu gosto de passar no guarda-roupa é esse lustra móveis. Eu passo em todo o guarda-roupa com uma franelinha e vou limpando. E, gente, o produtinho que eu gosto de passar no chão. A primeira parte já está arrumadinha. Aqui eu coloquei as minhas cobertas. Aqui as minhas bolsas. Aqui na parte de cima eu coloquei os meus sapatos, que esses ainda eu não usei, não tive tempo de usar. Esse daqui é um escarpão. Esse daqui é um anabela. Então ainda não usei nenhum dos dois, então eu deixo eles aqui no guarda-roupa mesmo. E aí ele tem um ferro de passar ali no cantinho. Gente, tive que trocar de blusa porque comecei a faxina, começou a me dar calor. Então eu coloquei esse blusão aqui, ó. Que eu gosto de comprar roupa masculina pra, quando eu vou fazer faxina, pra ficar folgadinha, pra não ficar nada muito grudado, apertando, sabe? Então eu compro essas camisas masculinas, eu pago 15 reais aqui na minha cidade. Eu tenho um monte que eu gosto de utilizar pra fazer faxina mesmo. Então é isso. Bora terminar essa parte, que já tá dando... Já tá me dando sono, gente. Não se acredita. Mal comecei a faxina, já começou a me dar sono. Então bora lá, antes que eu desanime. As vezes é até bom você fazer faxina assim, porque você encontra, às vezes... Uma pessoa desastrada, talvez, mas você encontra dinheiro, que aqui tem um... Calma aí, deixa eu pegar do chão aqui, gente. Achei 2 reais e vai direto pro cofrinho. Gente, então, vou dar uma dica pra vocês. Esse copo de terceiro ano, geralmente a gente ganha, né, no terceiro ano da escola. E ele tá aqui sem utilidade alguma. Então eu vou pegar o potonete e vou colocar aqui dentro. Até pra ficar mais bonitinho, mais organizado também. Então eu vou colocar aqui, ó. Aí ficou assim, ó. Ficou bem bonitinho. E dá pra... Fazer de decoração, né? Não ficar só inútil no canto. Então... Tem que comprar mais pra preencher alguns espaços que ficou vazio ainda. Gente, sim, perdi uma unha. Vou ter que fazer manutenção dessa semana de novo. Mas não reparem na minha unha, tá? Reparem na dica. Aqui, gente. Outra diquinha pra vocês é vocês comprarem esses organizadores pra organizar as coisas. Olha, esse daqui ele foi bem baratinho. Eu paguei R$1,80 nele. Aí eu vou organizar os meus batões aqui dentro. Vou dar uma limpadinha neles primeiro. E depois vou colocar aqui dentro. Quando ficar pronto eu mostro pra vocês, gente. Limpei e organizei todos os batões aqui, ó. Só que, gente, alguns batões que estavam bem velhinhos. E como eu falei pra vocês, aqui em casa mofa bastante. E olha o que aconteceu com o batom. Não sei se dá pra vocês verem, mas ele tá com mofo. Então todos que estavam com mofo, eu tô separando pra jogar fora. Esse daqui ele até dá boticário. Mas ele já é bem antigo. Então eu separei os mais novos e os que dão pra utilizar aqui dentro. E essa é mais uma diquinha pra vocês. Esse aqui, ele já foi mais carinho. Ele foi R$1,99 porque ele é um pouquinho maior. E é todo vazadinho. Então nesse daqui eu resolvi colocar os meus brincos. Eu arrumei, né. Vi os que tinham pá, os que não tinham. Fui jogando fora. Aí eu organizei. Tem brinco, tem cordão, tem relógio. Relógio. Todos os meus acessórios... Caiu um aqui por causa do buraquinho. Pera aí. Gente, mais uma diquinha pra vocês. Que são com caixas de sapato. Eu nunca jogo as minhas caixas de sapato fora. Porque eu sempre utilizo elas pra guardar as coisas. Tá vendo que essa daqui ela tá bem já danificada? Eu utilizei ela pra guardar esmalte. Então ela já tá bem quebradinha, ó. Já tá até rasgando aqui do lado. Então já tá na hora de eu substituir ela. Eu peguei essa daqui, ó. Que é do meu sapato que eu comprei no mês passado. Eu organiz... Meu Deus, tava organizado, gente. Pera aí que eu vou organizar de novo. Vou mostrar pra vocês organizadinho. Pra vocês. Essa caixa aqui já tá bem velhinha. Então eu já vou jogar ela fora. Já substituí ela. Já arrumei aqui os meus esmaltes. Aí aqui tem as coisas de fazer unha, né? De lixar o pé. Tem alicate. Tem essas coisas de unha. Aqui eu tenho um removedor de esmaltes. Daqui ele não utiliza acetona. Porque pra quem tem unha... Unha de fibra de vidro. Não pode utilizar acetona. Unha de fibra de vidro. 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 Aqui, gente, acabei o guarda-roupa. Se vocês escutarem eu fungando um pouco no fundo do vídeo, me desculpa porque minha senhora te atacou, mas vou mostrar pra vocês. Essa primeira parte aqui eu coloquei as cobertas e as bolsas. Ali em cima tem os sapatos, que nem eu mostrei pra vocês naquela hora. E a primeira parte ficou assim. Agora eu arrumei a porta, ela vai tanto pra um lado quanto pro outro. Então, aqui na segunda parte. Ali eu coloquei o ferro, aqui o creme de pentear. Aqui eu arrumei assim, gente. Eu coloquei os cremes atrás, aqui na frente eu coloquei os perfumes e hidratante. Aqui tem dois remédios meus de sinusite. Então, sempre quando eu sinto o meu nariz, tá muito difícil pra respirar, eu pingo eles. Então, eu deixo aqui facinho. Aqui tá os batons que eu organizei, que eu mostrei pra vocês. Aqui os brincos colares. Aqui eu coloquei o cotonete. E ele mais perfume. Eu amo perfume masculino, gente. E ficou assim, ó. Aqui na parte de baixo, eu preciso arrumar uma caixa organizadora maior. Porque eu tentei organizar isso aqui na caixa de sapatos, naquela que eu falei que ia jogar fora. Só que não deu. Porque ela é muito pequena. Aqui eu organizei os esmaltes, que nem eu mostrei pra vocês. Aqui eu organizei produtos de cabelo. Ou seja, tem escova, tem pente, tem tiara, pompom. Essas coisas de cabelo. Aqui eu já deixo todas as minhas maquiagens. Eu não tenho muita maquiagem. Tudo que eu tenho está aqui dentro. E aqui ficou o secador, a chapinha e o meu babyliss. Eu deixava antigamente eles aqui em cima. Mas estava dando muita formiga, porque eles são quentinhos por dentro. Então as formigas estavam se abrigando nele. Aí eu passei pra baixo e acabou com isso. Elas pararam de vir. Aqui na terceira parte. Arrumei toda a minha roupa pendurada. Aqui está o jaleco, né? Aqui na parte de cima. Deixa eu pegar a cadeira pra mostrar melhor pra vocês. Aqui na parte de cima eu organizei. Aqui é os produtos de higiene. Que eu não consigo colocar no banheiro, porque o meu banheiro é muito pequeno. Então eu coloco aqui. Aqui tem papel higiênico. Ali atrás eu coloquei as sombrinhas escondidinhas. Pasta de dente. Aqui tem um creme meu. Que ele é um desamarelador. Ele é matizador pro cabelo. Só que eu nunca usei. Então, porque eu tenho preguiça. Aqui eu organizei mais produtinhos. Tá ficando escuro, gente. Porque já tá de noite, tá? Então não vai dar pra vocês verem muito bem. Aqui eu organizei gilete. Em outro organizadorzinho. Coloquei sabonete, absorvente. Ali eu coloquei minha balança. Mais absorvente. E ali tem um shampoozinho. Que eu ganhei de uma amiga minha. E tá aqui pra utilizar quando acabar o meu. Então eu deixo aqui no cantinho. E aqui ficou assim, gente. Essa parte de cima. Agora nas gavetas. Essa primeira gaveta eu organizei as calças. Aqui tem... Tem gorro de frio. Luva. Shorts. E ela está caindo. Não consegui arrumar. Tentei arrumar essa gaveta. Mas não consegui. Na segunda gaveta. Eu organizei assim. Aqui tem fronhas. Aqui também. Aqui atrás também são fronhas. E aqui são toalhinhas de rosto. Tenho bastante toalha verde. Então aqui toalhinha de rosto e fronhas. Na terceira gaveta. Eu deixo os tapetes. Que eu utilizo aqui em casa. Então tem tapete. Mais tapetes. E tapetes. E ali tem uma canga minha. Que eu não uso. Nessa gaveta aqui. Eu organizei as roupas que eu menos utilizo. Eu quase não utilizo elas. Então eu deixo elas separadinhas. Nessa gaveta. Aqui tem a minha cinta. Que eu deixo fácil. Para eu quando eu quiser usar. Nessa outra gaveta. Eu arrumei os pijamas. Eu tenho pijaminhas de calor. De frio. Nessa última gaveta aqui. Era para eu organizar as toalhas. Só que as toalhas estão para lavar. Então tem uma toalha aqui só. E aqui eu tenho um negócio de. De cama. Que é. Um lençol de cama. Eu não utilizo esse lençol na cama. Porque eu acho ele bem grossinho. Então eu vou começar a utilizar. Para decorar a cama. Então por enquanto ele está aqui. Nessa outra gaveta aqui de baixo. Tem. Eu organizei os lençóis. E aqui fica toda roupa de cama. Nessa daqui. Eu organizei as minhas roupas de academia. Tem bastante roupa de academia. Ainda tem algumas que estão lavando. Então eu vou ter que organizar aqui depois. Mas tem top. Tem shortinhos. Tem calças. Tem blusas. E essa última gaveta aqui. É de roupa íntima. Então não vou mostrar para vocês. Foi esse o vídeo meus amores. Me conte aqui abaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram das diquinhas. E se você tiver alguma diquinha para mim também. Para organizar o guarda-roupa. Deixa aqui abaixo. Que eu vou adorar ler. Tá bom meus amores? Então é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não foi inscrito. E é isso. Um super beijo. E tchau.